Música Direita 5, fecha pra 1, abre e fecha sobre alto, chegada 30 e parar. 5, 4, 3, 2, 1, vai. 60, esquerda 4, escondida, cortar pouco, 50. Direita 5, 80. Esquerda 5, 30. Direita 5, muito longa, abre sobre alto, 40. Direita 4, abre e devagar manter a direita e virar a esquerda, 1, longa, 80. Esquerda 6, 50. Direita 4, longa, abre, 50. Esquerda 5, súbita, extra longa, abre sobre alto, 30. Direita 5, cortar pouco. 50, esquerda 4, longa, fecha, manter por dentro. 50. Direita 4, extra longa, fecha pra 3, 30. Esquerda 3, longa, abre pra 6, sobre alto, 60. Direita 4, longa, manter por dentro, 100. Auto longa, não cortar, direita 2, escondida. E esquerda 3, longa, não cortar. E esquerda 3, longa, fecha. E direita 3, longa, não cortar. E esquerda 4, extra longa. E direita 4, esquerda 3, abre. E esquerda 4, fecha, sobre lomba e cautela, não cortar, direita 1 longa perto da ponte. Abre. Direita 4, extra longa, sobre alto. E esquerda 6. E direita 3. E esquerda 3, fecha, cautela, brinta, cancha esquerda escondido, não cortar. 70, não cortar, direita 2, abre, sobre alto, 30. Manter a direita e cancha esquerda escondido, longo, fecha, sobre lomba alto, 30. Esquerda 2, e direita 1, muito longa, fecha, não cortar, e cancha aberto à esquerda, fecha, sobre alto, lomba. E direita 3. E direita 3. E direita 3. E direita 3. Direita 5, longa, fecha para 1, abre, fecha sobre alto e manter a esquerda sobre 30. Direita 6, esquerda 1, longa, fecha e direita 2, longa, fecha. E esquerda 3, longa, abre, e cautela, direita 5, sobre alto e ponte estreita. E esquerda 1, fecha, cortar pouco, 30. Direita 4, fecha, e esquerda 5. E direita 2, longa, fecha, e esquerda 1, longa, abre, cautela, fecha sobre ponte estreita. E direita 2, longa, fecha, e esquerda 1, longa, abre, cautela, fecha sobre ponte estreita. E esquerda 3, 30, direita 1, fecha. E esquerda 2, 50, sobre ponte estreita. E direita 3, não cortar, fecha. E esquerda 3, fecha. E esquerda 3, fecha. E direita 4, longa, fecha, e não cortar. E esquerda 1, fecha. E direita 1, longa. E esquerda 3, longa, fecha. E esquerda 3, e não cortar. E direita 1, fecha. E esquerda 1, fecha. 30, direita 2, fecha. E esquerda 3, longa, sobre alto. E cautela. E esquerda 3, e não cortar. E cautela, não cortar. Direita 3, sobre ponte estreita. Manter a esquerda sobre 30, e direita 1, fecha. E esquerda 6. E cautela, direita 2, longa, fecha, sobre ponte estreita. Direita 2, não cortar. 50, gancho aperto, a esquerda, escondido. 100, esquerda 6, longa, 50. 100, esquerda 6, longa, 50. Direita 6, sobre alto. E esquerda 5, estreita. E direita 2, fecha. E esquerda 2, fecha para 1. E direita 2, longa, abre. 30, direita 2, longa, fecha para 1. Não cortar, longa, 50. Manter a esquerda, e gancho aberto, a esquerda, escondido. 30. Manter a esquerda, e direita 6, sobre mataburro, e esquerda 1, fecha. E direita 2, longa. E direita 2, longa. 30, direita 6, e esquerda 6. 30, cautela, esquerda 2, sobre alto estreito. E direita 6, e cautela, esquerda 1, escondida, fecha, estreita. E direita 1, fecha, 30. 30, esquerda 3, longa, e não cortar, direita 1, abre. E direita 4, longa. E esquerda 5, longa, fecha para 1, não cortar. E direita 2, longa, fecha para 1, abre para 3, longa. E direita 2, longa. E não cortar, gancho aberto à esquerda. 50, sobre chegada. Fim da etapa. Bom trabalho.